Rapidão Verão e a Rede Economia tá com ofertas quentíssimas pra você! Sal! Porra, carro e zero quilômetro o ano todo! Arroz Tio Mingote 10,99 Café Pimpinela 7,98 Alcatra com uma minha peça 25,90 Coja com sobrecoja 4,98 Pau a sem peça 3,80 Fígado 7,99 Carreço Mimo 11,99 Amaciante P4,99 Bramarata PEC com 18 A unidade sai por 1,99 Tudo pra você economizar mais! CEPA com moderação